Neste último ano, nós nos dedicamos muito fortemente à implementação da nova lei das estatais que foi regulamentada no final do ano por meio de um decreto e agora, no início desse ano, nós estamos desenvolvendo junto às estatais uma série de atividades para efetivamente implantar e fazer com que todas as estatais estejam em conformidade com a lei. A lei tem prazo para implementação daquelas disciplinas e nós estamos, no entanto, nos dedicando para que todas as disciplinas sejam implementadas antes do prazo. Inclusive, provavelmente já em março nós já teremos algumas empresas que já estarão completamente conformes e as outras empresas todas estarão conformes ao longo dos prazos que são estabelecidos. Há uma série de regras sobre segregação das funções, o que a diretoria tem que fazer, o que a área de auditoria tem que fazer, o que os órgãos de controle, conselho fiscal, conselho de administração, o que eles têm que fazer, regras que vão, inclusive, condicionar a remuneração dos dirigentes ao alcance, ao atingimento de metas, de indicadores de desempenho. Então, essa lei é uma lei bastante ampla que revisou de maneira bastante profunda a gestão das empresas estatais e nós estamos muito esperançosos que a aplicação efetiva dessa lei traga realmente resultados muito positivos para as empresas do governo federal. Há uma série de informações que são disponíveis já a respeito das estatais por vários mecanismos e as próprias estatais têm mecanismos próprios de divulgação de informações a seu respeito. A lei das estatais, inclusive, reforça isso e cria a obrigação de divulgação das informações estatísticas e de dados a respeito das estatais por meio eletrônico e nós aqui no Ministério também, é uma antecipação, nós estamos preparando um boletim de informações sobre as estatais que ajudará as pessoas a compreender melhor o mundo das estatais, os dados referentes a essas empresas.